Fala pessoal, aqui é o professor Thiago e este é o canal Físico-Química em 5 minutos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as equações de Clapeyron e de Cláudios-Clapeyron, que são duas equações que a gente aprende e estuda durante o estudo de diagramas de fases de substâncias puras. Então vamos lá pessoal, diagramas de fase para substâncias puras são diagramas de pressão e temperatura que indicam a fase mais estável em cada região. Então como no diagrama mostrado aqui embaixo, a gente tem pressão em função da temperatura, uma região em que a fase sólida é mais estável, uma região em que a fase líquida é mais estável e uma região em que a fase vapor ou o estado gasoso é mais estável. Então a gente também pode dizer que esses diagramas de fases são diagramas de equilíbrio. Em alguns casos a gente trabalha com diagramas que apresentam fases meta estáveis. Fase meta estável é uma fase que é termodinamicamente instável, mas a cinética de mudança é muito lenta. Nesse tipo de diagrama a fase meta estável não aparece. Sobre as linhas pessoal, a gente tem duas fases em equilíbrio, ou seja, sobre a linha que separa a região do sólido e do líquido tem-se as duas fases em equilíbrio, na linha que separa o líquido do gasoso tem essas duas fases em equilíbrio, e na linha que separa o sólido do gasoso nós temos essas duas fases em equilíbrio. O equilíbrio dessas duas fases pode ser descrito em termos do potencial químico. Então de forma genérica, sobre qualquer ponto, sobre essas linhas, sobre qualquer linha, nós temos que o potencial químico de uma fase alfa vai ser igual ao potencial químico de uma fase beta. Aqui alfa e beta poderiam ser sólido e líquido, por exemplo. Então as equações de Clapeyron e de Clausius-Clapeyron, elas servem para nos mostrar ou nos indicar como será a inclinação de cada uma dessas retas. Aí a gente vai ver que a inclinação dessas retas depende de propriedades termodinâmicas, como o volume de transição, a entalpia de transição e etc. Então vamos começar analisando a linha que separa a fase sólida, ou a região de estabilidade do estado sólido, da região de estabilidade do estado líquido, que está mostrado aqui ampliado nesse outro slide. Vamos considerar, pessoal, dois pontos sobre essa linha que estejam infinitesimalmente separados. Nós sabemos que para qualquer ponto o potencial químico do sólido será igual ao potencial químico do líquido. Se nós considerarmos dois pontos infinitesimalmente separados, nós podemos escrever que dm do sólido vai ser igual a dm do líquido. Esse será o nosso ponto de partida. Para prosseguir, nós precisamos lembrar de uma equação bem conhecida na termodinâmica, que é a seguinte, dg igual a vdp menos sdt. A gente estuda essa equação após estudar a segunda lei e fazer uma combinação da primeira e segunda as leis da termodinâmica. Para substâncias puras, se dividirmos os dois lados da equação pelo número de mols, a gente pode escrever a equação desta forma. Para substâncias puras, o potencial químico nada mais é do que a energia livre de Gibbs molar. Portanto, dividindo os dois lados pelo número de mols, nós podemos escrever que dm é igual a vm dp menos sm dt. E essa vai ser a equação que nós vamos trabalhar para chegar na equação de Clapeyron e de Clausius Clapeyron. Nós vamos combinar agora essas duas equações destacadas, na caixa vermelha e na caixa preta. Fazendo isso para o equilíbrio sólido-líquido, nós podemos escrever vm do sólido dp menos sm do sólido dt igual a vm do líquido dp menos sm do líquido dt. Essa equação pode ser rearranjada, como mostra, de maneira a deixar s de um lado e v do outro. Nos dois lados, eu coloquei aqui a propriedade do estado líquido menos a propriedade do estado sólido, ok? s molar do líquido menos s molar do sólido, cada um multiplicando dt. vm do líquido menos vm do sólido. Colocando dt e dp em evidência, nós chegamos nesse formato que nos mostra uma coisa bem interessante. Essa diferença sl menos ss nós podemos dizer que é o Δs de fusão, visto que Δs de fusão nada mais é do que a entropia molar do líquido, melhor dizendo, menos a entropia molar do sólido, enquanto que o v molar do líquido menos o v molar do sólido vai nos dar o Δv de fusão. Logo, a equação pode ser escrita da seguinte forma, Δs de fusão, representada aqui pelo subscrito fus dt, é igual a Δv de fusão dp, que pode ser rearranjado para esta forma, que nos dá a equação de Clapeyron. Alguns livros chamam de equação de Clapeyron a forma da equação substituindo Δs por Δh sobre t, mas muitos livros também apontam que já nesse formato a gente chama essa equação de equação de Clapeyron. Por que essa equação é importante? dp dt é exatamente a inclinação da curva num gráfico de p por t, que é exatamente o que nós temos nos diagramas de fase de substâncias puras. Então, essa equação vai determinar o coeficiente angular das curvas de equilíbrio dos diagramas de fase. Esse é um ponto bem importante. Nós podemos analisar em mais detalhes. Então, veja bem, Δs de fusão é sempre positivo. Para você fundir a substância, você vai precisar fornecer calor para ela. Enquanto que o Δv de fusão pode ser positivo ou negativo. Portanto, vai ser o sinal de Δv que vai definir a inclinação da curva sólido e líquido. Nos outros casos, no equilíbrio, por exemplo, de sublimação e de vaporização, a gente tem que o Δv também é sempre positivo. Mas no caso do sólido e líquido, ele pode ser negativo. Então, nesse caso mostrado aqui, nós temos que o Δv de fusão é positivo. E nós temos o caso mais comum em que a inclinação da curva que separa a região de estabilidade do sólido da região de estabilidade do líquido tem uma inclinação positiva. Isso significa que o aumento da pressão resulta no aumento do ponto de fusão. Mas tem substâncias que apresentam uma inclinação negativa mostrada assim. O caso mais clássico é o caso da água. Mas tem outras substâncias que são assim também. Então, como é que a gente pode afirmar que nesse caso o Δv de fusão é negativo? Porque a gente sabe que a inclinação dessa curva é Δs sobre Δv. O Δs de fusão é positivo. Nesse caso, se a inclinação é negativa, é porque o Δv de fusão é negativo. Então, como a gente acabou de falar, o exemplo clássico é o exemplo da água. que o volume molar do gelo é maior que o volume molar da água pura. E é por isso que quando a gente coloca uma garrafa de vidro com algum líquido, por exemplo, num refrigerador, ela pode estourar quando o líquido congela, porque o volume ocupado pelo gelo é maior, o que significa que ele tem menor densidade. O resultado obtido para a fusão é válido para as demais mudanças de estado físico. E aqui, então, eu estou reescrevendo a equação de Clapeyron. Então, ao invés de colocar Δs de fusão sobre Δv de fusão, eu estou colocando Δs de ebulição sobre o Δv de ebulição. Para transições de fase, considerando que elas ocorrem em equilíbrio, o Δs pode ser escrito como Δh sobre T. Então, isso aqui é um outro formato bem comum da equação de Clapeyron. dpdt é igual a Δh sobre T Δv. O ponto interessante para o equilíbrio líquido-vapor é que o Δv de ebulição pode ser considerado como sendo o volume do gás. Isso porque uma substância no estado gasoso sempre ocupa o volume total que ela tem disponível. Então, na ebulição, o Δv é praticamente igual ao volume do gás. E se nós considerarmos que esse gás é um gás perfeito e lembrarmos da equação dos gases perfeitos, PV igual a nRT, nós temos que Vm de um gás é igual a RT sobre P. Se nós fizermos essas substituições na equação de Clapeyron, a gente pode escrever que dp dt é igual a Δh de ebulição vezes P sobre TRT. Não é uma operação muito difícil. Então, depois você vê com cuidado, substituindo Δv, Hebe, na equação de Clapeyron mostrada lá em cima, por RT sobre P, o P vai lá para cima. Rearranjando essa equação, nós podemos escrever dp sobre P dt igual a Δh de ebulição sobre RT². E para chegar no formato da equação que é mais interessante, a gente vai lembrar aqui da regra da derivação de ln dx. Então, a gente sabe lá do cálculo que dln de x dx é igual a 1 sobre x. Se eu passar o dx para o outro lado, eu vejo que dln de x é igual a dx sobre x. Em outras palavras, se eu tenho dx sobre x, eu posso substituir esse termo por dln de x. é exatamente a situação que nós temos na equação de Clapeyron como a gente mostrou ali, só que ao invés do x temos o P. Então, eu vou substituir dp sobre p por dln de p e escrever a equação no formato final. dln de p dt é igual a Δh de ebulição sobre RT². E essa equação é chamada de equação de Clausius Clapeyron. A grande utilidade dessa equação reside no fato de que ao integrá-la nós temos uma equação que mostra como varia a pressão de vapor com a temperatura ou, se preferir, como varia o ponto de ebulição com a pressão. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no sininho e fique ligado nas novidades. Valeu, pessoal!